Você tem diabetes tipo 2 ou conhece alguém com diabetes tipo 2? Você sabe por que esse tipo de diabetes aparece? Muitas pessoas com diabetes dizem Eu quase não como açúcar, não entendo por que eu tenho diabetes. Será mesmo que só o consumo de açúcar está relacionado ao diabetes? Será que esse é o fator principal? Vamos começar falando o que é o diabetes tipo 2. Esse tipo de diabetes caracteriza-se pelo aumento da glicose no sangue, que ocorre em geral após os 40 anos de idade e está muito relacionado ao que chamamos de aumento da resistência à insulina. Tem vários fatores que causam esse aumento de resistência. Dentre esses, eu quero destacar dois. A predisposição genética e o acúmulo de gordura abdominal. O diabetes tipo 2 é uma doença complexa, com origem multifatorial, mas aqui vamos resumir para ficar um pouco mais fácil de entender pelo menos o aspecto principal da origem da doença. Vale lembrar inicialmente que a insulina é o hormônio responsável por favorecer a entrada da glicose para dentro das células. É como se a glicose precisasse de uma chave que abre a porta das células para a sua entrada. Essa chave é a insulina. No diabetes tipo 2, que se desenvolve ao longo de vários anos, temos inicialmente uma resistência à ação da insulina, que é a dificuldade que a insulina encontra para empurrar a glicose para dentro das células. Progressivamente, a insulina vai ficando cada vez mais ineficaz em vencer essa resistência. Para exemplificar, vamos imaginar uma pessoa que precisa entrar em sua casa. No caso, a glicose seria a pessoa, a célula do corpo seria a casa e a insulina seria a chave que abre a porta da casa. Nas pessoas com tendência ao diabetes tipo 2, esse aumento da resistência à insulina seria um aumento da dificuldade da chave em girar a fechadura da porta da casa para abri-la. Como resultado dessa resistência à ação da insulina, o pâncreas, órgão responsável pela produção da insulina, responde produzindo quantidades cada vez maiores de insulina para tentar vencer essa resistência e alcançar algum controle dos níveis de glicose no sangue. Como essa superprodução ocorre por um período muito longo, as células produtoras no pâncreas se desgastam e vão morrendo. De modo que quando alguém é diagnosticado com diabetes tipo 2, ele já perdeu de 50% a 70% de suas células produtoras de insulina. Esse processo de destruição de células produtoras de insulina é contínuo e por isso o diabetes é uma doença que pode ir progredindo ao longo dos anos e ir necessitando de mais medicamentos para o seu controle. Portanto, o surgimento do diabetes tipo 2 vem da combinação de resistência à ação da insulina com insuficiência da produção de insulina. E de onde vem essa resistência à insulina que é o problema inicial de todo o processo da doença? Vários fatores podem estar envolvidos nesse aumento, mas como falamos inicialmente, os dois primordiais são genético e acúmulo de gordura abdominal. Se você tem um membro da família com diabetes, tem uma predisposição genética para a resistência à insulina e consequentemente para a doença. Se um de seus pais tem a doença, o seu risco é de 14%. Mas se seu pai e sua mãe tem a doença, esse risco pula para 50%. E a gordura abdominal? Pessoas sedentárias e que têm alimentação pouco saudável, com alto consumo calórico, levando ao acúmulo de gordura abdominal, especialmente a gordura visceral, como aquela que fica no meio do fígado e entre as alças do intestino, têm uma chance muito maior de desenvolver diabetes tipo 2. Isso acontece porque essa gordura visceral secreta diversas substâncias inflamatórias que contribuem para esse aumento da resistência à ação da insulina. Logo, mesmo uma pessoa que não come açúcar, mas engordou comendo outros alimentos, pode ter diabetes tipo 2. O fator preponderante é a gordura abdominal, a gordura visceral, e não o consumo de açúcar. Obviamente, quem consome mais açúcar tem uma tendência maior a engordar e a desenvolver gordura abdominal. Então é comum pessoas que gostam muito de açúcar apresentarem diabetes tipo 2. Além desses fatores, acho importante você saber alguns outros associados ao maior risco de diabetes tipo 2. São eles, uma história familiar de diabetes e ser mais velho, uma vez que o risco aumenta à medida que envelhecemos, ter mais de 45 anos e estar acima do peso, ter mais de 45 anos e ter pressão alta, ter mais de 35 anos e de origem oriental, os orientais têm mais gordura visceral, mesmo com peso normal, ser mulher que deu à luz um filho mais pesado, com mais de 4,5 kg, ou teve diabetes gestacional durante a gravidez, ou a mulher que teve ou tinha síndrome do ovário policístico. O recado desse vídeo a todas as pessoas, especialmente acima de 40 anos de idade, é fique atento, faça exames para avaliar se tem diabetes. Se tiver os fatores de risco que falei, seu cuidado deve ser redobrado. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda Educação e Saúde, trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Se você está gostando do canal Doutor Ajuda, então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.